Música Porque tudo o que é bom também acaba O ministro da Indústria e Comércio Armando Inroga foi comentador da noite Tendo falado da primeira experiência do concurso 100 melhores pequenas e médias empresas de Moçambique Para o governante este concurso permite mostrar o trabalho de micro, pequenas e médias empresas De todas as províncias do país, dada a dimensão nacional da iniciativa Nós quando abraçamos a ideia de incentivar a relação entre instituições do setor privado, da comunidade E ONGs para impulsionar e criar as PMC e as PMEs Estávamos a cumprir aquilo que o governo, através do estudo de pequenas e médias empresas Decidiu em 2008 E que a partir de 2010, de forma mais ativa, começou a implementar Que é a criação de uma base de dados Por forma a que seja possível apoiar, dinamizar, impulsionar e proteger As pequenas e médias empresas nos americanos Que não só fazem ligação com os grandes projetos, com os médios projetos Mas também aquelas que a nível do setor em que estão fazem as ligações intersectoriais Isto é, permitem que se desenvolvam cadeias de valor E assim nós possamos ter valor acrescentado de empresas eminentemente nacionais Em todo o seu processo de produção E igualmente com um grande elevado número de trabalhadores dos americanos Esta iniciativa é uma iniciativa que vem dar visibilidade Nós notamos que aqui temos empresas tão distantes do principal foco dos mídias Que é Maputo, como empresas de Minha Congo, empresas de Manica Temos um prémio de Manica, temos um prémio da Beira Temos uma empresa de Minha Congo que agora ganhou Mostra a diversidade de oportunidades que foi apresentada com este prémio Mas igualmente mostra a dimensão nacional que este prémio traz Permite nós percebermos o conceito político de unidade nacional Permite percebermos enquanto as pequenas e médias empresas No seu dia a dia consolidam aquilo que a nível do governo Nós tentamos promover, criamos facilidades para as pequenas e médias empresas Creio que ainda estamos com pequenas e médias empresas Muito embora este prémio quando tenha sido criado Tinha sido criado e tenha tido a dinamização da divulgação para o Parque Grupo Soito 139 empresas é que concorreram para 100 Portanto, de 139 nós temos ainda uma amostra relativamente pequena Para aquilo que é o propósito do governo O governo espera ter 500 empresas que concorrem Dessas 500 empresas já no próximo ano Sejam selecionadas as 100 milhões de FMEs E que já em 2014, 1.500 Um crescimento exponencial da percepção da importância De participarem neste tipo de concurso Isso permite uma melhor organização interna por parte delas Mas também incentiva a que o BCI Que neste momento é o nosso principal parceiro deste processo Que possa financiar com valores mais avançados os próximos créditos A melhor PME do ano É considerada a melhor combinação de volume de negócios Contribuição social e geração de valor De forma sustentada para os proprietários da empresa Os candidatos a vencedor de melhor PME do ano são A Moçambique Orgânicos Uma empresa puramente inclusiva E em franco crescimento RJM Produções Uma empresa que não para de crescer Que aposta na qualidade E que acredita no futuro das PMEs no mercado Estamos a trabalhar com os padrões internacionais Todo o nosso material tem o ISO Namba Onde está disponível para qualquer um Para poder verificar qual é a composição do material Indústria madeleira Uma empresa em bar da cidade da Beira Que procura solidificar o seu posicionamento no mercado Há mais de 15 anos Do meu ponto de vista Isto é o investimento que estamos a fazer Por um lado E por outro lado É a satisfação que o cliente tem Com o nosso trabalho Com o tanto que a gente procura honrar os compromissos Estarmos presentes Isto é que eu acho que é o ponto fundamental Para mim e para qualquer outro empresário Que queira fingir-se nesse processo Mas isto é que é o ponto fundamental O que nós fazemos é que estamos aqui Estamos em uma farmácia do governo E como vocês podem ver aqui Nós demonstramos quais as plantas fazem bem Quais fazem o melhor na área Nós fazemos testes E então ajudamos as pessoas a crescer suas próprias Para que as plantas se parem assim Nós comprimos as plantas Nós pagamos as plantas Nós pagamos as produtos E então nós exportamos A RJM agora está a expandir a sua área Para o safety e material de segurança Onde que já estou Exatamente o safety e material Onde que já estou a fornecer Algumas empresas públicas De material de segurança Que competem as botas Orques, condição Políticos de salvavírus Ones, muita outra coisa Tudo que é material de segurança Infelizmente temos procurado trabalhar Com fundos próprios Com fundos gerados pela própria receita Trabalhamos com banco pontualmente Temos boas relações com qualquer banco Mas basicamente trabalhamos Com base em fundos próprios Naquilo que tem sido a receita da empresa E gradualmente faz-se investimentos Não assim em grande escala Queremos criar Queremos crescer de uma forma sustentável e lenta O que eu venho a receber o bem É o seu bem, professor É um agradecimento total Pelo que o governo está a fazer Em particular o Grupo Seco também Que impressionou bastante Que esse projeto fosse avante E que foi de louvar Houve espaço ainda para a intervenção Do Ministro da Indústria e Comércio Armando Inroga A 23 de agosto do corrente ano Procedemos ao lançamento desta pesquisa Neste mesmo lugar Tendo como perspectiva A estratégia e cumprimento Daquilo que o governo No seu programa quinquenal Tem para a dinamização das pequenas e médias empresas Definidas no âmbito Da constituição do IPM Ao cá estarmos A celebrar a identificação Das 100 melhores Pequenas e médias empresas Assumimos a responsabilidade De tendo as identificado Torná-las a referência De forma estratégica E pragmática É feito no nosso país Para a produção do emprego Dinamização do empreendedorismo E ligações Com os megaprojetos Ao concedermos As categorias máximas Exponenciais PME Inovação PME Inclusiva E PME do ano Tivemos em conta Valências específicas De competitividade E fortalecimento Que fazem das nossas Micro e pequenas e médias empresas Uma realidade indisfarçável E de relevância estruturante Para o desenvolvimento socioeconômico Do país Privilegiamos a inclusão Por considerarmos A sustentabilidade E o valor da integridade Da integração na comunidade E meio rural Imprescindíveis para o país Vossas Excelências Para além de entrarem Para a história deste projeto Por serem os primeiros vencedores Levam à edição 2013 Uma responsabilidade pública E simbólica Que para cada passo Que a vossa atividade For dada E individualmente Cada gestor Que aqui foi apresentado Será obviamente Questionado E referencial Para todos os outros Sabemos que parte Das 139 micro e pequenas e médias Empresas inscritas Não tiveram prêmios De distinções Mas temos Esperamos Que tenham consciência Que se tornaram O foco De atenção E potencialmente De intervenção Nos programas De assistência Desenvolvidos Pelo IPM E que podem ser Enquadrados No mecanismo De subsídios empresariais MES Também conhecido Para Como projeto Para a melhoria Da competitividade Empresarial O Conselho De negócios Inclusivos Que é hoje Uma realidade E resultado Integrado Do setor privado De sociedade Civil e governo É igualmente Uma oportunidade Dentro da qual As nossas Micro e pequenas Medias Empresas São dinamizadoras No contexto Das ligações Empresariais A pesquisa 100 milhões PMEs Pode catapultar O esforço De contribuição Para a visibilidade De novas Micro e pequenas Medias Empresas Das dez Províncias Do país E cidade De Maputo De novas